Olá pessoal! Vou continuar com mais uma parte que revela alguns conceitos iniciais de programação orientado a objetos partindo dos passos básicos de um sisteminha que a gente faz o cadastramento de notas de um aluno e fazemos o cálculo da média desse mesmo aluno ok? Vamos lá! Bom, vamos lá! A gente cria aqui um novo projeto Vai ser um aplicativo em Java simples Vou colocar o nome para ele de sistema de alunos Eu vou deixar essa classe principal aqui definida E já começa e aqui ele vai criar para mim o projeto já com a classe principal Bom, o intuito é que a gente tem primeiro essa classe principal que vai controlar a execução do aplicativo Só que normalmente todo projeto que a gente trabalha sempre tem algumas classes que são relacionadas às regras do negócio e são controladas por outras classes Então, o que é que nós faremos? Eu vou criar aqui uma outra classe chamada Aluno onde eu vou colocar todo o processamento referente aos alunos e escrever meu código dentro dele aqui Bom, a quinta declaração da classe do aluno a gente tem private change registro do aluno private string nome double nota 1 double nota 2 double nota 3 double med string status São todos os atributos que eu tenho para o aluno Como a gente já viu alguns exemplos é legal para você eu declarei isso como private porque eu quero que esses valores sejam só trabalhados dentro da classe do aluno aí como nós já vimos também em alguns outros exemplos você pode colocar o private um modificador de acesso você pode colocar ele também para atributos ele pode ser também public protected nós vamos olhar quando a gente trabalhar um pouco mais com a questão da herança e o padrão default do Java seria o private package que seria mais ou menos aqui quando tem essa organização de diretórios somente as classes dentro dos diretórios tem acesso ao private package o private package seria essa situação quando você tem o atributo declarado sem o modificador declarado explicitamente Bom, quando você trabalha com a questão de quando você utiliza o private é o que nós chamamos de encapsulamento de dados você tem os aqui no caso você tem os atributos aqui definidos como private, todos eles e o encapsulamento você utiliza para obrigar que todos eles sejam alterados apenas pela classe aluno que nenhuma outra classe que utiliza esses atributos possam utilizar ele em nenhum outro momento a forma de você declarar um private criar um um método encapsulado seria através de métodos get set para você definir o método para você definir o método get set você falaria do seguinte modo public void set registro do aluno e vou colocar para ele qual o parâmetro que ele recebe abre abre e fecha chaves aí eu coloco diz ponto registro do aluno igual ao nome do parâmetro que é informado aqui então aqui define o método set ou seja a forma como esse valor vai ser preenchido pelas outras classes do sistema o que eu preciso declarar aqui separadamente agora é o método get o método get eu declaro um indicador de acesso como public defino o tipo de retorno do atributo e coloco o nome desse atributo como não preciso de parâmetros abro e fecho parênteses e coloco este comando return registro do aluno então defini os meus métodos get set que vão lidar com esse atributo aqui isso aqui é uma coisa também em Java a gente costuma chamar de propriedades que eu utilizo e a propriedade vai ser definida sempre para você pegar e ler esses valores o set get sobre esses valores uma forma que você tem a gente vai utilizar mais isso aí quando tem trabalhando com banco de dados que a gente vai fazer um pouco mais para frente com uma demonstração para gravar esses dados no banco então vamos lá como isso aqui é meio que um padrãozinho você teria que fazer a mesma coisa para o nome nota 1, nota 2, nota 3, média e o status do aluno o NetBeans o NetBeans ele tem esse utilitar aqui você clica com o botão direito do mouse inserir código você define que você quer definir os get methods set e você marca os métodos que você quer que sejam criados se eu clicar aqui na classe no aluno vai criar todos os que faltam vou fazer primeiro só da média do nome e perceba ele cria um por getNome setNome a mesma coisa para a média que são os atributos que estão aqui venho aqui de novo botão direito do mouse inserir código getResetter e eu passo o local em um dos outros métodos então lembrando isso aqui é sempre um padrão que você coloca a forma que você tem de interagir com para pegar os valores através do encapsulamento e isso nós fazemos sempre usamos o encapsulamento para impedir que outras classes acabem mexendo com esses valores num momento que a gente considera inapropriado e altere a modificação e altere o comportamento do aplicativo por exemplo supõe que você tem uma hora que você está calculando a média do aluno para falar se ele foi aprovado ou não aqui no status né e de repente antes de fazer o cálculo você pega essa nota e sem querer coloca uma com um comando que faça com que ela seja zero e esse status vai ficar vai interferir no cálculo e o status vai ficar sempre como alguma coisa que não seja correspondente ao que deveria ter sido antes tá ok? então aqui criei os métodos eu tenho o registro do aluno o get set nome get nota 1 get nota 2 get set nota 3 e o get status e também o get set média eu coloquei uma variável de status que na hora que eu vou fazer o cálculo da média eu vou perguntar vou inserir se esse cara já está aprovado ou não no sistema ok? então vamos lá o que que eu vou fazer aqui agora? é já criei todos os métodos eu vou criar agora o método que faça o cálculo da média eu posso criar um public double calcular média e aí faço aqui a média é igual fazer uma média simples n1 nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3 e aqui ao contrário eu faço que ele retorne a própria cálculo da média ou seja o sisteminha a minha classe de controle na hora que ela o que que eu estou fazendo aqui? na hora que ela pedir as informações para o usuário ela vai inserir usar sempre esses métodos 7 para definir o registro do aluno o nome a primeira nota a segunda nota a terceira nota e automaticamente a gente vai calcular vai fazer o caso da média e o status também já vai ser colocado por aqui para fazer já o status vou fazer o seguinte if se a média for maior ou igual a 6 eu vou fazer com que o status seja como aprovado se não reprovado ok então a média já vem ser ou seja já tem o cálculo da média eu já vou preencher a varia a verificação se ela já foi aprovada ou não vou colocar como aprovado e reprovado e já tem o cálculo da média agora vamos ver como é que eu vou usar essa classe aqui vou vir aqui no meu sistema de alunos na minha classe sistema de alunos e vou fazer o seguinte vou criar aqui o método public void public static void calcular notas por exemplo aí o que eu vou fazer vou criar aqui vou criar aqui uma variável chamada aluno e o aluno vou criar uma instância objeto aluno vou mexer com ele aqui e qual a intenção? eu vou criar na verdade um sistema aqui onde o usuário possa entrar alguns valores e como o nome anoto e depois eu vou fazer a impressão desse relatório já com a método cálculo efetuado bom quem vem a comecei a fazer a codificação o que é que eu fiz? depois de instanciar o objeto aluno eu declarei uma variável temporária para que vá além dos valores do que o usuário vai digitando conforme ele utiliza o jp champaign então eu tenho aqui tmp igual jp champaign show input dialog alunos.setnome esse tipo de erro aqui ele está apontando porque não pode ser encontrado o símbolo se você digitou corretamente na hora que você clicar com enter aqui nesse iconezinho que aparece como vermelho aparece a opção aqui adicionar importação para javax swing.joptoptionpain clicando nesse comando aparece aqui o comando aqui a linha aqui do import que é a importação da classe que faz parte do padrão do java desculpa aqui não faz parte do padrão do java na verdade jp champaign então por isso você precisa fazer import dela e aqui a próxima tem o seguinte eu vou de novo usar o jp champaign para ler o ra do aluno só que aqui tem a seguinte situação esse erro ele fala que tem tipos incompatíveis a string não pode ser convertida para inteiro isso acontece pelo seguinte motivo as classes que você utiliza no java para desenhar telas ou que mexem com telas não só em java como outras linguagens de programação e normalmente também em aplicações web o padrão da informação sempre vem na forma de string só que muitas vezes tem que recuperar esses valores e converter para tipo inteiro ou vamos também ter o caso das notas que é o que são definidos como tipo doubles e essa opção de você converter de valores é uma coisa muito comum principalmente quando você vai mexer com um banco de dados pois normalmente os colunas do banco estão definidos como o próprio tipo numérico, numérico com ponto flutuante e por aí vai para a conversão de string para inteiro no java a gente tem essa classe aqui a integer e ela tem um método chamado parse int coloco aqui entre parênteses o tmp e o que ela vai fazer? essa classe aqui quando ela recebe o valor que seria um tipo string ele vai converter para um valor numérico e depois vou chamar esse set o registro do aluno para poder definir o registro do aluno aqui você pode reparar uma coisa se eu apagar aqui o a linha do j option pane pode perceber que o NetBeans reclama do erro do j option pane mas não reclama do erro do integer então aqui o que acontece se dá pelo seguinte motivo você lidar com conversão de valores é uma coisa muito comum em qualquer linguagem de programação e na maior parte de sistemas então essas classes aqui que a linha do integer ou assistem que nós temos utilizados para você poder escrever na console você não precisa fazer import da classe porque acaba sendo de uso comum no Java ao contrário do j option pane que normalmente só é utilizado quando você trabalha com interfaces gráficas que aí nem sempre é o comum de você usar no aplicativo então agora os próximos passos é escrever o para a gente poder fazer o set para os outros valores então o que é que eu fiz aqui? eu fiz de novo a mensagem aqui para pegar a primeira nota do aluno só que é que eu usei a classe double.parse double para converter de string para double e a mesma coisa para a nota 2 e para a nota 3 cada tipo numérico tem seu próprio tipo de formatação integer, double e float eles utilizam esses métodos aqui tem aqui a seguinte situação efetuar o cálculo da média aluno.calcularMédia vou fazer o cálculo da média desse aluno e vou começar a formatar uma mensagem como eu já tenho essa variável temporária que já é tipo string então eu vou completando ela aqui aluno aí eu concateno com o nome do que ele já está registrado dentro da classe com esse texto RA vou concatenar com esse aluno o registro do aluno e concatenar com duas quebras linhas barra n e barra n no caso do Java esses comandos aqui que você tem de impressão são as mesmas coisas que você tem na linguagem C barra n para quebra de linha barra t para você fazer um tab barra barra para você imprimir a barra e vai por aí e continuo na linha de baixo eu vou acrescentar através do mais igual eu acrescento esse valor já coloco continuando a nota 1 vai ser igual concatenado com a nota 1 mais uma quebra de linha tmp mais igual a nota 2 mais aluno.get.net nota 2 que também encontra quebra de linha então eu utilizo o mesmo recurso para quebrar fazer com que a nota apareça e cada uma dessas informações apareça sempre numa linha separada a média também eu vou colocar aqui no final só que eu vou pedir para quebrar duas linhas e no final já vou imprimir o status do aluno eu vou chamar uma mensagem que é o jshowmessageDialog quer ser com o primeiro parâmetro NULL que seria mais ou menos a aplicação da qual ele faz parte mas como é um aplicativo ou um teste simples a gente pode colocar o NULL mesmo e aqui a gente coloca a mensagem que eu quero que apareça aí por hoje eu coloquei aqui a classe do System para mostrar para limpar o lixo que foi gerado na memória do computador então agora eu vou aqui alterar o método main para que ele chame esse método calcular notas aí eu executo ele aqui vamos ver o que acontece qual o nome do aluno? João e a real dele é esse aqui a primeira nota 2 retiro 9.1 3.0 então tem como 2 9.1 3.0 4.7 ele está reprovado aí eu vou fazer aqui uma alteração eu vou fazer um do while para que o para que o sistema verifique o seguinte se ele vai continuar inserindo notas ou não vou aproveitar aqui a própria variável tmp inserir um novo aluno sim barra sim não aí eu vou fazer o seguinte sigo tmp para ele pedir que ele faça desculpa não tem que fazer a minha verificação se é maiúscula ou minúscula eu vou jogar tudo para lowercase ou seja o que eu usar a digitar eu vou converter para letra minúscula e eu vou verificar se é igual enquanto for igual a s enquanto for igual a s e ele continua inserindo o novo aluno ou seja é só importante aqui que o tmp fique fora do do senão ele não vai existir por exemplo coloca aqui dentro do coisa e vê aquele reclamo aqui falando que a variável é não pode encontrar isso porque estou usando o ctrl z aqui porque dentro do do fica fora do escopo do do iel só formatar aqui botão direito do mouse formatar para que a identação fique toda correta dentro aqui do iel e vou executar de novo o nome do aluno Pedro o ra 8712 a primeira nota dele 4 a segunda 5 a terceira 8 então então tem que ele foi 458 5.6 foi reprovado inserir o novo aluno colocar um s minúsculo João Pedro de Alcântara o ra desse aluno 87122 primeira nota dele 8 8 a segunda nota 9 a terceira nota 6 8,9,6 ele tem uma média 7.6 foi aprovado colocar aqui marines o ra dela 67237 a primeira nota 8 4 6 tem 8,4,6 a média 6 você está aprovado ou seja aqui o aplicativo está pronto não quero cadastrar novo aluno e ele encerra o aplicativo então uma coisa que a gente tem que sempre fazer quando a gente cria sempre uma classe a classe que nós fazemos aqui o aplicativo ela sempre tem métodos que acabam tendo os valores assim o processamento dela bem curtinho você pode ver assim bem direcionado double calcular média status status calculou a média definiu os status e tudo bem aqui no caso eu também utilizo as propriedades que são os métodos get set para fazer as propriedades da classe e foi definindo os valores e normalmente essa classe ela sempre é utilizada por outra classe que seria a questão mais comum de você poder fazer o aplicativo e sempre utilizada através de uma instância isso aqui as vezes faz com que na orientação a objetos uma classe seja um tipo de dados de outra classe que a gente vai olhar por exemplo se você quiser cadastrar por exemplo as disciplinas que o aluno cursa ou seja, as disciplinas apesar de serem uma própria classe própria para onde você pode cadastrar uma nova disciplina e escolher uma nova disciplina você pode pegar também os alunos que ela é um tipo de dado que os alunos cursam uma relação de disciplinas que elas cursam ok? então aqui teria a programação a nossa remisa aqui aos conceitos sobre a definição dos dados definição dos métodos os modificadores de acesso e alguns tipos de valores e fazer uma interação rápida com o usuário ok? vejo vocês no próximo exemplo se vocês gostaram curtam abraços até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima